Ainda na briga pelo título do Brasileirão, o Atlético Mineiro segue planejando a próxima temporada do futebol brasileiro e diversos nomes vêm sendo especulados como possíveis reforços para o elenco comandado por Sampaoli. Muito atento ao mercado, o Galo observa as melhores oportunidades de negócio para investir no elenco e parece que o clube já tem dois novos alvos para a próxima temporada. O lateral Rafinha interessa ao Atlético. Ainda segundo uma publicação, Rafinha está muito próximo de acertar a rescisão de contrato com o Olympiacos da Grécia. Porém, a disputa pela contratação do lateral promete ser acirrada, já que o Flamengo também observa o futuro do jogador. Outro nome na lista de reforços do Atlético é o meia Inácio Fernandes, que pertence ao River Plate. O time já consultou os valores de uma possível negociação com o atleta. Ainda segundo a publicação, o River Plate teria pedido algo em torno de 43 milhões de reais para liberar Fernandes. Apesar da alta quantia, o Atlético confia no poderio financeiro do seu investidor para fechar o acordo. Inácio Fernandes é um dos destaques da campanha do River Plate na temporada. Com 31 anos, o meia tem contrato até junho de 2023 e é um dos pedidos de Sampaoli, que chegou a ligar para o argentino antes do início das negociações. Transcrição e Legendas Pedro Negri